Olá, olá! Hoje venho dar-vos a minha opinião sobre a guerra que salvou a minha vida e a guerra que me ensinou a viver. Este é o primeiro volume. Gostei muito, 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 muito deste livro. Então isto é sobre o quê? É sobre uma menina, é a Ada, que vive com a mãe e com o irmão, num apartamento minúsculo em Londres. A Ada nasceu com pé boto, ou seja, ela tem o tornozelo torcido e o pé ao contrário, tem a palma do pé, a planta do pé virada para cima. Nasceu com esta deficiência, esta malformação e, por causa disso, a mãe tem vergonha dela, não a deixa sair de casa e trata-a que nem lixo. Uma coisa horrível. Uma mãe horrorosa daquelas que parece impossível. Então ela vive fechada, trancada no apartamento deles, a única coisa que conhece do mundo é aquilo que consegue ver pela janela. Quase nada. Na vizinhança, sabem que ela existe, mas a mãe diz a toda a gente que ela é maluquinha da cabeça. Horrível. E, portanto, não pode sair de casa porque só faz disparate e não sabe estar. E, em casa, é super maltratada. A mãe chama-lhe tudo e mais alguma coisa, a mínima coisa, bate-lhe, prende-a dentro de um armário. Bem, horrível. A guerra está a aproximar-se, está a chegar. E as crianças de Londres são todas levadas para fora da cidade, para o campo, para estarem em segurança. E, nessa altura, a Aida aproveita para fugir com o seu irmão, o irmão mais novo, que é o Jamie, e fogem daquela situação. Vão para o campo, onde, finalmente, a Aida conhece pessoas boas, pessoas normais, que a tratam bem, com dignidade, com amor. Vai começar a descobrir o mundo. Há um mundo enorme que ela não conhece, porque da janela dela havia muito pouco. E vai sentir-se amada pela primeira vez. E não vai saber lidar muito bem com isso. Vai começar a aprender a ler, a escrever. Vai aprender a montar a cavalo. Ela apaixona-se por um cavalo. E a vida dela muda também com isso. E pronto, isto vai dar voltas e reviravoltas. Obviamente, não vos vou contar mais, não vos quero estragar a surpresa. Digo-vos que é muito bom, que vale muito a pena. Leva mais lágrimas, mas também me faz sorrir muito. E, por isso, não consegui resistir. E, logo a seguir, pus-me a ler o outro. A guerra que me ensinou a viver. Não vou poder falar muito deste livro, porque senão faria spoiler a este. É a continuação. Pronto, se quiserem ler, comecem mesmo pelo primeiro, porque não faz sentido de outra forma. A guerra continua, prolonga-se durante muito tempo. Muita coisa vai mudar na vida da Eida. Chega uma personagem nova a esta história, que a torna bastante interessante, no outro sentido. É uma menina chamada Ruth, alemã e judia, que foge da Alemanha e acaba por ir viver na mesma casa onde vive a Eida e o irmão. Inicialmente, há muitas desconfianças em relação à Ruth. Ela é alemã, portanto, pode ser uma espia. Tem uma religião diferente. Fala uma língua diferente. Não é muito bem aceito. Afinal, eles estão em guerra com a Alemanha, não é? E ela é alemã. Bem, mas não posso dizer muito mais. A Eida vai continuar a crescer e o irmão também, a aprender coisas, a viver, a descobrir o mundo. E a focar-se um bocadinho nela própria. E vai descobrir-se. E vai sofrer e chorar e rir e brincar. E é muito bom este livro também. Dou cinco estrelas aos dois. Eu queria falar mais deste, mas não posso mesmo, se não vou estragar. Vou estragar a vossa leitura deste. É muito bom. Os dois são muito bons. Este conseguiu surpreender-me. Acho que depois deste ser tão bom, não sabia se este ia conseguir estar ao nível, mas está. Bem, fico por aqui. Cinco estrelas. Adoro. Até à próxima. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.